Fala aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Ranqueada e muita gente me perguntando assim Caio, qual é o melhor time pra Liga de 1500? Pessoal, não tem um melhor time, porque essa Liga da Great Liga, da 1500 tem pelo menos uns 17, 18 Pokémons que são muito, muito, muito bons e aí você tem que montar um time com 3 deles e todo time que você montar você pode montar um time ali olhando a tipagem olhando o que eles batem e tal montar um timezinho aí que vai se sair legal contra a maioria você vai sair muito bem mas sempre vai existir alguém que fez um time que bate naquele seu então não tem um time perfeito qualquer time que eu montar, você pode montar um pra bater no meu qualquer time que você montar, eu posso montar um pra bater no seu então o que eu posso fazer é sempre estar trazendo aqui timezinhos diferentes aí, né? tá utilizando aí ô, mas esse feupudo aqui é fogo, viu? então o que eu tô fazendo aqui é cada vídeo trazer um timezinho diferente que eu tô me saindo bem, né? lógico, aquele que eu testar e formar eu não vou trazer mas aqueles que eu tô me saindo bem eu trago aqui pra vocês mostrando o ranking e tudo mais, beleza? então nesse vídeo de hoje aqui eu vou mostrar pra vocês 5 batalhas seguidas que eu fiz na verdade foram 10, eu mostro no final, vocês vão entender mas trouxe aqui 5 batalhas seguidas, beleza? mostrar tudo certinho ali que eu fiz com resistiu com o ataque rápido mirar, né? que é um ataque legacy, não dá pra conseguir com TM só com o TM Elite e os carregados, o canhão de flecha e o explosão focalizada o Azumero, né? com o Bolha raio congelante e jogo duro e o Altaria com o Sopro do Dragão Pulso do Dragão e Ataque do Céu, beleza? finalmente aí, né? graças a Deus consertaram o lance dos ataques rápidos que tava bugado então dá pra voltar usar o Altaria, beleza? vou mostrar pra vocês as batalhas comentando, tá? hoje é um vídeo comentado são batalhas que eu fiz ontem à noite, beleza? e mostrar também as fraquezas desse time e vou comentar tudo com vocês, beleza? então, bora lá! essa foi a primeira batalha começando com o Registil e ele com o Girashi eu percebi que o pessoal não espera que a gente mande um uma explosão focalizada, né? muitas vezes aconteceu isso daqui mandar uma explosão focalizada a pessoa às vezes começa com o Girashi ou com o Skarmor e eles deixam tomar e aí olha o dano que deu um dano muito bom pelo Girashi ser aço também, né? aí dá pra tomar de boa o carregado dele e até eu carregar outro ele mandaria mais um, né? que o desejo cruel é bem rapidão então deu pra tomar o segundo também tranquilo e a gente mandaria ali um canhão de fleche pra finalizar o cara se ele não usasse o escudo ele não usou né? então ficou nós dois com dois escudos ainda ele voltou com o Registil aqui eu sempre... sempre a hora que o cara vai trocar eu deixo a telinha no jeito porque dependendo da coisa eu troco também mas eu percebi que o Registil dele carrega primeiro que o meu aí eu falei opa, complicou um pouco a coisa aqui então porque ele vai fazer eu gastar os dois escudos eu vou fazer ele gastar os dois escudos e ele vai carregar primeiro então eu deixei um carregado pronto ali no jeito quase, né? não deixei prontinho mas quase no jeito e troquei porque aí quem receberia o dano seria o meu outro Pokémon no caso o Altária o Altária com o Sopro do Dragão vai dando um dano legal no Registil e ele também quis deixar ali mais um carregado no jeito e com um pouco mais você vê ali que ele ele carregou mais ou menos no tempo do meu Registil e já deixou um pouquinho a mais aí eu falei opa nisso me complicou um pouco o Altária contra o Skarmory o Skarmory tem vantagem porque o ataque do céu do Skarmory dá mais dano no Altária do que o ataque do céu do Altária dá no Skarmory mas não matou ainda a gente conseguiu bater mais um pouco ali e mandar mais um ataque do céu e na hora que ele vai matar o meu Skarmory aqui vem aquele impasse se eu deixasse Registil contra Registil eu com o Escudo ele com o Escudo como o dele está carregando mais rápido eu me ferraria então voltei com o Registil mandei um canhão de Flash para finalizar ele aqui e aí eu deixaria o Azumel para o próximo só que ele voltou ele usou o Escudo então isso foi bom para mim ele gastou o Escudo do Skarmory para terminar de matar o meu Registil aí eu voltei com o Azumel o meu Azumel terminaria de matar o Skarmory dele e já ficaria com o carregado para o Registil só que ele já não tem mais Escudo eu tenho eu não precisava usar aqui então aqui eu daria o carregado só que ele deu primeiro ele deixou no jeito não tem problema defendo o carregado e aí quando eu dou o jogo duro já fica no finzinho da vida do Registil e eu conseguiria terminar de matar no ataque rápido então até que a estratégia ali ele deu certo porque senão eu ia me ferrar aqui mais uma vez começando com o Registil ele começou com o Altaria vantagem nossa eu consigo tomar o descarregado dele sem usar Escudo e o canhão de Flash faz um estragozinho legal ali no 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 Altaria só que o cara defendeu gastou o primeiro Escudo isso é bom é sempre bom quando a pessoa gasta Escudo primeiro aí tomei mais um e busquei um um segundo carregado ali aí eu falei agora ele não vai gastar os dois Escudos só que o cara usou então quando o cara faz isso ele já usou os dois Escudos ali é porque ele queria tirar o máximo de vida possível do meu Registil no ataque rápido do Altaria dele pra você ficar mais tranquilo depois eu ia trocar só que ele trocou primeiro se eu troco primeiro ele guardaria o Escache pra finalizar meu Registil mas como ele trocou primeiro a vantagem foi minha né então eu voltei com o Altaria já que ele voltou com o Escache busquei um ataque do céu ele já não tinha mais Escudo o dano aqui ia ser muito legal olha aí só precisa de dois Ataques do Céu eu só precisaria de dois Ataques do Céu pra matar aqui eu caí no Bite dele ele demorou um pouquinho eu pensei que poderia ser um Nevasca e nisso o cara levou meu segundo Escudo mas ele só tava dando o Bomba de Lama mesmo então me ferrei perdi o segundo Escudo ali mas tranquilo aqui eu não podia trocar o Pokémon ainda ele voltou com a Azumera então dei o carregado pra aparecer o botãozinho de trocar né mandei um ataque do céu e já voltei com o Registil dando um Canhão de Flash que já tiraria uma boa vida do Azumera dele e aí com isso aí o meu Azumera já ganharia do dele tranquilamente porque Azumera contra Azumera o que tem mais vida ganha né só que o que que eu fiz eu voltei com o Altaria aqui não precisava mas como ele acabou de dar o carregado ele teria que carregar outro o meu já tava um pouquinho no jeito eu falei vou dar um ataque do céu nesse Azumera e aí o meu Azumera fica inteiro pro terceiro Pokémon dele né só que acabei até matando então foi até bom aí o terceiro dele era o no caso o Altaria né ficou fácil porque o meu Azumera já terminaria de matar aquele Azumera dele e ganharia do Altaria do cara não precisava nem ter feito isso mas por precaução já dei um dano ali com o Altaria e aí ficou bem fácil pro meu Azumera finalizar o Altaria dele e aí essa partida aqui foi bem mais de boa né deu uma travadinha aí normal né mas na hora que voltou ali foi só mandar o o Raio Congelante e finalizamos a partida mais uma vez começando com o Registil aqui na terceira batalha ele começou com o Azumero também dá pra seguir de boa é eu mandaria ali canhões de Flash né e dava pra tomar os carregados dele na boa o perigo aqui era se fosse um Jato d'água tá se o Azumero da pessoa tá com Jato d'água aí faz um estrago maior no Registil mas quando é jogo duro e Raio Congelante bem de boa tranquilo né por isso que eu tô até achando que compensa mais colocar um Jato d'água no lugar do jogo duro nesse momento do jogo porque muita gente com Registil conseguia ali levar bastante vida do do Azumero dele só que o meu Registil já foi ficando mais ou menos perto do Vermelho também então o que eu fiz aqui eu deixei um carregado no jeito e troquei porque aí o meu Azumero tomaria o dano do Azumero dele e o meu Registil ficou com o carregado pronto caso ele tivesse algum Pokémon ali que apanhasse do do ataque lutador ou do ataque de fada né aí aqui deixei um carregado no jeito matando ataque rápido ele voltou com o Sketch mandei um jogo duro que é a melhor alternativa ali contra o Sketch desses dois né ele acabou gastando o primeiro escudo isso é bom só que aí ele começaria a dar uma série de de bomba de lama né que o Sketch carrega muito rápido e também eu tinha que matar o Sketch porque ele acaba com o Registil ele destrói o Registil então esse entrou tentei buscar mais um falei não vou gastar o escudo posso precisar no meu Registil que já tá no fim da vida né e acabei perdendo o meu Azumero aí aqui eu vou voltar com o Altaria pra terminar de matar esse o Sketch dele é caí no Bite dele mais uma vez né falei assim ele demorou um pouquinho falei pode ser um Nevasca não era e ele conseguiu dar outro ainda antes de morrer só que aqui eu já tinha certeza que não era né foi muito rápido tranquilo bomba de lama e aí o último Pokémon dele é o Altaria aqui eu fiz uma besteira tá eu mandei esse pulso do dragão e falei assim o Registil tem um carregado pronto vou trocar pro Registil e já dou o carregado também mas eu não devia ter feito isso por quê? agora o que aconteceria? ele matou meu Registil no ataque rápido e aí ele vem com o carregado pronto pro meu Altaria eu teria que defender e vai saber se ele já não deixou mais um pouquinho no jeito então eu errei eu deveria ter seguido com o Altaria e terminar de matar deu certo beleza mas não devia ter feito isso eu poderia ter continuado com o Altaria tomado o carregado dele dado outro carregado finalizado a partida ou ainda se ele me matasse teria o carregado do Registil esse era o certo eu errei nessa troca mas deu bom aqui uma derrota agora o cara começou com o Sketch eu preciso trocar na hora Registil é destruído pelo Sketch então só carreguei um pouquinho já troquei troquei pelo Altaria quem troca primeiro se ferra ele veio com o Bastiodon e aqui eu falei mano vou perder meu Altaria não tem jeito né quando a gente troca primeiro o cara coloca um Counter perdemos aquele bicho não adianta nem ficar gastando escudo nada então ele veio com o Bastiodon dele tinha o Gume de Pedra só que ele tentou farmar eu no ataque rápido ele não quis me dar carregado ele quis juntar dois carregados né e aí aqui foi o meu erro eu falei assim ele juntou dois pode ser lança-chamas não vou voltar com o Registil foi aonde eu perdi a partida eu quis voltar com o Azumero porque o Azumero realmente ele aguenta o Gume de Pedra ele aguenta o lança-chamas não era uma má escolha mas se eu tivesse voltado com o Registil e ficasse dando explosão focalizada nesse Bastiodon que carrega primeiro teria sido uma outra história eu quis guardar escudo pro Registil por causa daquele o Sketch e nessa troca aí foi onde eu eu acabei me ferrando mesmo aqui ó eu até até consegui levar o Bastiodon mas na hora que ele voltou com o Raulter eu falei ferrou né o Raulter são carregados muito rápidos então ele tinha os dois escudos ainda não tinha mais o que fazer nessa partida mandei aqui onde o Flash ele defendeu aí ele demorou pra carregar falei pode ser um bola sombria dar um dano legal né mas não defendi o primeiro só que não tinha mal o que fazer né era um atrás do outro Raulter carrega muito rápido ele ainda tinha escudo eu vou mandar aqui o segundo carregado ele vai defender de novo e aí não tinha mesmo o que fazer porque o Sketch dele já ganharia do meu Registil com os dois escudos então fazer o que? mandei o segundo escudinho até consigo levar o Raulter né o Raulter é papel ele bate muito mas tomou um carregado morreu aí ó morreu mas aí o Sketch não tem jeito né só precisou ali de um né deixa eu ver acho que é um só um bomba de lama e finalizou e a quinta e última partida né o cara começou com o Venossauro ele vai trocar rápido eu achei que não precisava ter trocado trocou pelo Deoxys o Venossauro eu acho que até sairia melhor porque ele talvez até me faria gastar escudo mas falei assim vou continuar com o Registil subi até a linha ali sempre dá uma conferida no time né eu sempre esqueço que eu tô usando então achei melhor seguir com o Registil eu daria mais carregados nele eu acho que ele quis guardar carregado que ele demorou bastante mas de qualquer forma eu tinha um pronto ali então usei o escudo pra mim dar o meu segundo era o deslize de pedras mandei ali o o canhão de flash não matou né é um danozinho legal mas não mata e aí ele conseguiu me levar ele tava com o carregado pronto era deslize de pedras voltei com o Azul Mery que podia tomar na boa não precisava gastar escudo né e até dava pra mim terminar de matar ele ali no ataque rápido mas ele trocou quando ele trocou também já fiquei no jeito né não sou bobo o Venossauro bateria bem no Azul Mery então já deixei a telinha no jeito ele trocou voltei com o Altaria quem troca primeiro se complica né foi muito fácil ganhar do Venossauro dele aí aqui eu defendi porque era deslize de pedras não mataria mas daria um dano muito bom e pra minha sorte o terceiro Pokémon dele era um de planta que era o Tropius eu mataria muito fácil né aí ó o primeiro eu ainda tinha um Pokémon né mas era Azul Mery então não era boa coisa aqui eu poderia tomar o ataque de grama dele fácil e mandar mais um mas ele viu isso e desistiu e aí então né mostrando pra vocês a gente ganhou as quatro olha aí 92 vitórias 150 partidas precisamos melhorar mas aí ó ganhamos as quatro né mostrando aí e qual seria uma grande fraqueza desse time Raichu tá Raichu complica e complica demais veio um Tanduros ó tá vindo bastante peguei quatro Tanduros ontem fazendo essas partidas com esse time aí e cara Raichu complica demais principalmente se o cara começar com ele quando o cara começa com Raichu o meu resistiu já ferrou né a gente consegue até matar ele só que a gente vai precisar usar os dois escudos o bom é que o cara também quer segurar esse Raichu e ele também usa os dois escudos então não é que a batalha tá perdida mas por exemplo se o cara vir com um Raichu e um resistiu aí acabou aí não tem mais como ganhar mesmo porque complica demais que foi o que aconteceu ontem depois dessas partidas aí também beleza olha aí mostrei o dia que eu peguei o Tanduros e aí eu mostrei pra vocês o Tanduros que veio nas anteriores no começo do vídeo eu falei jogamos 10 olha aí mesmo dia beleza 96% que eu vou mostrar pra vocês agora ali no diário que antes dessas 5 partidas que vocês viram no vídeo eu ganhei as 5 com esse timezinho ganhei meia noite 10 ganhei meia noite 13 ganhei meia noite 17 ganhei meia noite 21 peguei o Tanduros 9 e meia ganhei meia noite 26 aí ganhei as 5 e vim fazer as 5 com vocês do vídeo aqui aonde a gente ganhou 4 e perdeu uma beleza então foram 10 batalhas 9 vitórias o timezinho se saiu legal foi show de bola dá pra aproveitar esse time mas como eu disse o Raichu complica demais o Raichu bateria no Altaria bateria no Resistil bateria no Azumar se for outro Pokémon com ataque elétrico dá pra ganhar mais fácil com o Raichu no time dá pra ganhar mas é muito difícil vai depender da sua estratégia dos seus escudos e tudo mais então como eu disse né não existe um time assim imbatível timezinho que eu for me saindo bem que eu tiver essa sequência longa de vitórias que foi um time que saiu legal eu trago pra vocês sempre nos vídeos aí beleza esqueci de mostrar também mas esse time me fez ir pro ranking 8 beleza então agora a gente tá no 8 buscando o 9 já conseguiu uma pontuaçãozinha legal ali dá pra gente buscar sossegado e agora eu vou tentar com outro time buscar o 9 pra gente trazendo times pra vocês aí beleza e tem um vídeo que eu quero fazer com vocês aí que aguarde que deve sair essa semana beleza então pessoal espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma muito obrigado a todos que assistiram um forte abraço e até mais